Olá meu povo, olha eu aqui de novo para mais um vídeo aula Hoje é a introdução da música Quarto Negro do Amado Batista Uma introdução bem bonita e fácil, fica assim Agora eu quero ensinar como toca essa introdução e depois mostrar a tablatura Então o tom da música é Lá Maior Vou tocar aqui somente as notas e depois vou mostrar os acordes e depois a tablatura Primeiramente corda Mi solta, Mi zona e Lá Casa 4 e 2 da corda Lá Solta, Casa 4 está a Mi zona agora Então vai ficar Zero a corda Mi zona de novo e 4 Dois a corda Lá, zero Mi zona 4 e 2 Tem mais notinha aqui, né? Quem quiser fazer isso aí pode, né? Quem quiser fazer sem essa nota também pode fazer Deixa eu ficar mais bonita aqui Fazendo assim, olha Casa 5, 4 e 5 de novo na corda B, segunda corda Vai ficar Ó, 0, 4 na corda Mi zona 2 na corda Lá, 0, 4 na corda Mi e 2 Agora vai tocar essas notinhas aqui, ó Casa 3, 2, 3 de novo, ó Então vai ficar Agora a corda Lá e Ré solta Ré mais uma vez solta 2, 4, 4 na corda Lá 4 e 2, 0 na Mi zona Agora vai na corda Ré e faz isso aqui, ó Ó, 2, 4 2, 4 2, liga na casa 4, volta no 2 Aí começa tudo de novo, repetida Então agora vou explicar os acordes Ó Ó Esse acorde é o Mi com baixo, hein? Lá, Sol sustenido Aqui já é o Ré com baixo em Fa sustenido Pode fazê-lo assim Ré E Mi sétimo E o Lá Então acompanhamento pode ficar Vou fazer mais uma vez lento Para explicar a tablatura, ó Tchau 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 É isso Aqui pode pegar o dedo 3 e 2, ó E aqui o dedo 4 e o 3, ó Pode ser o dedo 4 também Ó O dedo 3 e o 2, ó Então é isso aí Vou explicar a tablatura agora Então meus amigos A introdução é começado aqui na sexta corda A corda Misona 0 e 0 na corda quinta A corda lá Depois toca 4, 2 e 0 na corda lá E toca na Misona de novo na casa 4 Agora vem aqui na corda C, ó Na segunda corda 5, 4 e 5 de novo, ó E vai aqui, ó E vai aqui agora na corda Misona solta e 4 Corda Lá, casa 2 e 0 Corda Misona de novo 4 e 2 Tona vem na corda C, 3, casa 3, casa 2, casa 3 de novo Agora vai tocar Lá e Ré solta Mais uma vez solta na corda Ré E na corda Lá, casa 4 e 2 Vai na corda Misona e toca 0 Agora faz isso aqui na corda Ré, ó 2, 4, 2, 4, 2 Faz uma ligadura para a casa 4 Tocando de novo aqui a casa 2 A ligadura aqui, ó Volto para a casa 2, né? Agora terminou aqui, ó Pode tocar 0 na corda Misona e 0 na corda Lá E já fazendo uma corda de Lá maior Tem ainda alguns acordes que eu coloquei aqui, ó Pra quem quiser fazer aí, ó Acompanhar, fazer acompanhamento, né? Ó, o Mi com baixo em Sol sustenido O Ré com baixo em Fá sustenido O Ré maior, o Mi com sétima e o Lá Então é isso aí Espero que entenderem e até o próximo vídeo E aí